Olha, nós estamos na Delegacia Disp e a guarnição do cabo Mekuzedek, o soldado Neres, estavam na Edson Ramalho, aí viram uma menina em atitude suspeita. Ela tem 22 anos, chama-se Amanda Fernandes da Costa e estava vendendo droga ali na Ola Marítima e também na Edson Ramalho ali em Manaíra. A guarnição desconfiou e ela pegou uma carona com o vigilante de rua. Quando a guarnição abordou os dois, ela jogou a droga no chão e os policiais, claro, experientes, viram tudo. São 11 pedrinhas de crack e mais uma trouxinha de maconha. Dinheiro, 52 reais e 10 centavos em dinheiro, cigarro. A informação de que a droga estava escondida nos órgãos íntimos da moça, isso aí é negado, visto que ao ser abordada pela guarnição, ela jogou a droga que estava com ela no chão. Em relação à atitude dela, ela vinha ali pela Ola, o modo patrulhamento já vinha perseguindo a uma certa distância e ao entrar na Edson Ramalho, a moça, juntamente com o vigilante, que ela havia pedido uma carona, ela foi para um grupo de moças travestis e lá ela, naquele movimento todo, possivelmente ela repassou droga também e a partir daí começou-se outra perseguição e até um determinado ponto onde resolveu-se realizar a abordagem. Nessa abordagem foi quando ela, ao perceber a guarnição, ela joga a droga no chão e assume que a droga era dela e trouxemos aqui por isso para os procedimentos legais e entregue aqui à autoridade judiciária competente. Tráfico, no caso? Tráfico, tráfico. Quantidade pouca, mas só a ação já denota tráfico de drogas? Possível. As outras substâncias que estavam em depósito dela, com certeza, vinham seguindo a uma certa distância e ela foi repassando ao longo da orla. Para o caso de polícia, repórter Ilomar Aúcio.